E aí rapaziada, mais um vídeo pra vocês. Hoje vou falar sobre o meu skate montado com a Clip 200. Esse skate aqui eu fiz num vídeo recentemente aqui no canal e muita gente ficou com dúvidas ainda e quis que eu mostrasse um pouco melhor o skate. Então hoje eu vou desmontar todas as peças, peça por peça, tudo certinho e mostrar cada detalhe como que é esse skate. Que você que tá interessado em comprar um skate agora de Natal ou até mesmo pra começar o ano, esse é o skate ideal. E o link tá na descrição pra vocês poderem conferir o valor tudo certinho. Então partiu desmontar, que mano, esse desenho aqui tá muito bonito, mas eu tenho que tirar o plástico dele pra vocês verem um pouco melhor. E por que que vem esse plástico? Pra proteger o desenho justamente, pra que envia até você e o silk não danifique na embalagem na hora de enviar. Mas esse silk aqui tem uma coisa muito importante pra passar pra vocês. Esse silk já é um hit transfer, então ele dura muito mais do que qualquer silk que você pode ver aí no mercado. E cara, vale a pena. Então partiu, vamos desmontar o skate logo depois da vinheta. Tchau, tchau. Bom, a primeira vantagem que eu vejo nesse skate é que as porcas do parafuso de base já são porcas 10. Isso facilita porque todas as chaves de skate são um padrão. 10, pode ver que a porca entra perfeitamente. Esse é uma das vantagens desse skate montado aqui. No trunk vem aqui também o pads, ó, como vocês viram, pra dar uma proteção melhor, pra dar uma durabilidade na hora de impacto, também dá uma altura. Se você quiser tirar esse pad, você pode tirar, mas é uma coisa que vai vir a mais no seu skate, então dá uma vantagem. Não deixa de ser uma vantagem você ter um acessório a mais no seu skate, então melhor terá mais do que terá menos ou com a qualidade inferior. E antes de tirar esse shape aqui do plástico, que vai ser o último detalhe que eu vou mostrar pra vocês, o desenho, cada detalhe, explicar legalzinho, falar sobre a lixa também. Eu vou desmontar também esse trunk pra mostrar cada detalhe pra vocês, o trunk, roda e rolamento. Partiu desmontar agora. Acabei de tirar as rodas e os rolamentos, e o legal é que esse skate sempre tem acessórios a mais. Como vocês viram antes de montar, entre os rolamentos tem os espaçadores, então vem os 4 espaçadores certinho aqui, ó. Cada roda tem um espaçador, que é onde fica os dois rolamentos, o espaçador no meio, aqui, dando uma durabilidade melhor no seu rolamento, uma estabilidade melhor pra que não tenha jogo. E você pode apertar, que daí ele faz o rolamento rodar. Essa é a função do espaçador, encostar um rolamento no outro aqui, fica bem travadinho com a porca. Por isso também vem essas roelinhas laterais aqui, pra que elas fiquem do lado do rolamento e aperte, e dá aquela pressão. Então você pode deixar a roda totalmente presa, que o rolamento vai fazer a parte funcional. Rolamentos são a backset, eles estão assim, meio travadinho, porque eles estão com óleo. Assim que você começar a andar, o óleo vai lubrificar e vai derreter um pouco, então o rolamento vai dar uma soltada. Se você não viu o vídeo no canal, eu andei e mostrei isso também, testando tudo certinho. As porcas vêm tudo certinho também, com pressão, tudo ok. Então, ó, as 4 rodas certinho, os 4 espaçadores, veio os 8 rolamentos aqui, como vocês viram, tirei todos os rolamentos. O legal é que vem as roelinhas também, pra poder dar essa pressão, as 8 roelinhas, ó. Então tudo certinho. A roda que eu falei pra vocês é uma roda um pouco macia, ela não tem uma dureza tão seca. Isso é exatamente pra quem tá começando, né, de skate. Então, pra você que tá iniciando no skate, você não precisa ter velocidade, é até perigoso ter velocidade. Então, eu particularmente uso uma roda seca, porque eu pretendo ter velocidade pra executar as manobras. Então pra você que tá iniciando no skate, isso aqui é uma roda inicial, pra que você sinta o skate, ele não trave em superfícies mais ásperas. Porque uma roda seca fica ruim andar no chão, o asfalto é muito duro, porque trava muito, fica muito barulhento. E essa roda aqui, ela vai aderir bem, vai fluir no asfalto, num chão mais áspero, também numa pista lisa, que vai fluir ainda mais. Então, por isso que um skate iniciante tem essa roda um pouco macia. E é uma roda muito boa, eu já testei aqui no canal. Se você não viu, o vídeo tá disponível aqui no eCard. Ela flui muito bem junto com o rolamento. Como eu falei, o rolamento, ele vem travadinho assim, ó, você vai achar estranho. Só que depois que você andar, ele vai esquentar, vai derreter o óleo que tem aqui dentro, né, a graxa. E vai lubrificar, e assim ele vai ficar soltinho. Rodinha muito legal, muito boa. E eu gosto muito dessa rodinha branquinha, bem detalhada, muito nice. Então, ficou bonito. Agora, vamos desmontar esse trunk aqui, ó. Que eu vou mostrar logo de cara como que ele vem, ó. Muito da hora, muito estiloso. Lembra bem o truque da ventre, do desenho, né. Ele tem uma estabilidade bem legal. Eu achei bem legal a borracha dele, tá muito boa. Vou desmontar pra mostrar pra vocês com detalhe. Então, é um truque 1, 2, 9 o tamanho. Não vai interferir com o shape, que é 8. Então, vai te atender super bem, porque a roda vai dar uma distância legal. Então, é um tamanho ideal pra você que tá começando na skate. Então, vamos desmontar esse eixo agora e mostrar pra vocês os detalhes dele também. Vamos lá. Desmontei todo o truque. Como vocês verem, o acabamento dele é muito bonito. Tudo certinho. Tudo ok, ó. Acabamento por baixo também. Bem legal. Então, ele é um truque com um alumínio muito resistente. Eu já testei, então eu posso falar que ele aguenta na cantoneira. A base também é o meu material. Vem aqui, ó. Todo o desenho. Vem uma furação a mais, caso tenha o shape menor. Isso aqui não tem necessidade, porque geralmente vem dos kit gringos, né? Você acabou usando sempre o de trás. Os menores aqui, no caso. O paráfuro central vem aqui, de boa. Como vocês viram. Ele trava aqui, ó. Por conta do desenho, ó. Então, ele tem um travante aqui contra o desenho. Ele já trava. Fica bem travadinho. As ruelas vem tudo certinho, ó. Ruelinha debaixo. Você põe a borrachinha debaixo. Põe o tuck. Já vem com a chupetinha também tudo ok. Então, não vem nada faltando. Põe a outra borrachinha aqui. A ruelinha de cima. E a porta. Então, vem tudo certinho. Doquei, ó. O eixo. A borrachinha, eu percebi que tá uma qualidade muito legal. Então, aparentemente, se você começar a usar, ela vai amolecer. E tem uma resposta bem legal. Eu já testei o skate, então eu posso falar que é uma borracha. Pra quem tá iniciando, é tranquilo. Vai te atender super bem. Então, agora, a gente vai mostrar pra vocês, enfim, o desenho aqui. E explicar toda essa arte aqui, feita pra minha amiga Gabi Sanfins. Gabriela Sanfins, minha parceira aí. Então, vamos tirar o plástico e mostrar esse desenho pra vocês. Vamos lá. E tá aqui, ó. O shapeão. Tá muito bonito. Talvez de reflexo por causa da iluminação. Mas eu vou mostrar depois com mais detalhes cada peça. Cara, é uma arte que eu curti muito. Porque tem toda a identidade de todos os desenhos e jogos que eu gosto muito aqui. Então, eu vou falar pra vocês com detalhes aqui, ó. Começando aqui, ó. Viagem de Shihiro. Tem a Shihiro aqui e o dragão. Muito da hora. Que é um desenho que marcou muito aí uma época da minha vida. Então, muito legal ver a Shihiro. Tem aqui, ó. O Bu do Mario. Tem várias referências do Mario. A bombinha. Aqui tem, ó. O Itachi. Bem escondidinho aqui atrás. Do Ken Kong. Com o barril na mão. Tem aqui o coração. Aqui o amor da do Zelda. Tem o Yoshi aqui atrás do LB Skate. Camaro. O Choji. Tem todos os personagens. Quase todos os personagens do Naruto, ó. A Inu e a Sakura. Tem o Ash aqui do Pokémon. Meu, tem Naruto aqui também, ó. Com uma carinha aqui. Tem o sem face da Viagem de Shihiro. O Bart Simpsons. Tem o Mew aqui do Pokémon. Tem o Mario do Baby Primare. Que é um jogo que eu gostei muito de jogar na época do 64. Pikachu aqui em cima do Ash. Bulbasaur. Tem também aqui o Squirtle. Psyder. Charmander. Tem aqui mais um desenho do Estúdio Ghibli. Que é esse personagem aqui. Que se não me engano é o Totoro. Se eu estiver falando errado. Mas isso aqui foi uma ideia da Gabi. Colocar que ela gosta bastante também. Então essa arte tem relação comigo e com a Gabi. A minha que fez minha arte. Essa arte do Shape. O Toad aqui, ó. Mario com a roupinha do Skilo. Bomberman. Tem mais Naruto aqui também. Tem também os Norwex do Pokémon. Uma bomba. Aqui tem vários desenhos aqui pequenininhos. Muito legal também, ó. Vários detalhezinhos. Muito da hora. O Goku. Quando eu ainda era criança. Fez muito parte da minha infância. Jiraiya. Que é icônico. O Link do Zelda. E aqui tem todos os personagens a mais. Então assim. O logo da Clip. Lógico. E LB Skate. Que é a collab. Então é um shape de Maple Chinês. É um Maple Chinês mais simples. Não é aquele Maple Chinês top. É o mais simples. Que vai te atender super bem. É um shape muito leve. É um shape que não tem que falar. O acabamento dele é muito bonito. O Silk é um hit trance. Muita gente pergunta. O que é hit trance? Hit trance é um papel que é silcado direto na madeira. Ele coloca. E passa. E sai. Que nem uma tinta. Não é um papel colado. Que sai fácil. Sai com água. Sai. Passa na manobra. Vou mostrar pra vocês aqui. O skate que eu usei. Para manobrar. Foi o vídeo que eu fiz. Que eu fiz pelo Unicard. Olha como ele ficou. O risco. O desenho não saiu. Dando Rock Slide. Board Slide. Outras manobras. T-slide aqui. Não saiu. T-slide nos slides. Na verdade ali é o nosso slide. Aqui é o T-slide. Não saiu. O desgaste do shape natural. Não abriu nenhuma lasca. Bateu nas rampas. Ela não abriu nada. E detalhe. A lixa. É uma lixa emborrachada. Todos os skates já vem com uma lixa emborrachada. O grip é muito bom. É uma lixa de borracha que vai dar uma durabilidade melhor. O skate vai cair. Não vai sair a lixa. Não vai desfarelar a lixa. Não vai rasgar a lixa. Porque é uma lixa emborrachada com grip muito bom. Então é uma das vantagens desse skate montado. Vale muito a pena. Como eu falei do rolamento. Esse rolamento tá soltinho. Já soltou porque eu andei. Olha como ele tá soltinho. É um rolamento a back. Não dá pra exigir velocidade extrema. Mas é uma velocidade que vai tender super bem. Junto com a roda que vai te segurar e andar em todos os terrenos. Asfalto. Pista. Asfalto mais áspero. Então tá aí ó. Desgaste do truque também. Quando eu dei as manobras. Também teve um desgaste natural. O truque aguenta as manobras na borda. Lembrando que isso aqui é um skate pra iniciante. Eu dei as manobras porque eu sei andar de skate. Ando de skate há 20 anos. E andei com skate. Se eu com 20 anos pesado conseguir dar as manobras. Você que tá iniciando skate aí. Tá começando a voltar na skate. Vai te atender super bem esse skate. E lógico. É um preço acessível. Que você vai pagar no skate completo. Então se você for comprar um skate separado. Às vezes só o valor do skate. Você vai pagar no shape maple. Então assim. Vale a pena você comprar esse aqui. Muita gente falou se vende o shape separado. Infelizmente não vende de momento. Mas quem sabe futuramente a gente pode fazer correlacionado a isso. Mas acredito que não. Vai ser sempre o skate exclusivo do skate montado com a Clip 200. Então se você tem interesse de comprar. O link vai estar na descrição. Porque é um skate que vai aguentar. Pra você que tá começando a andar de skate. Esse aí é o skate montado. Desmontei pra mostrar pra vocês cada detalhe. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Uma gente também perguntou sobre a lixa. A lixa é uma lixa com gripe muito boa. Nem precisa tirar o excesso. E por ser emborrachada. Não vai ficar saindo. Não vai ficar despedaçando. Então isso é essencial. Pra que você tenha um rolê. Que tenha aquela estética boa de skate. O shape. Ele bate bem. É um maple chinês. Então tem uma durabilidade melhor do que um marfim. Então a qualidade do shape é melhor do que um marfim nacional. Então você vai ter uma durabilidade. Ele é bem mais leve. Então é isso rapaziada. Esse é o skate montado com a detalhe. Agora eu vou montar ele de volta. Pra mostrar pra vocês tudo certinho. No final do vídeo agora. Cada detalhe do skate. Partiu. Tchau. 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 Bom rapaziada. Montei o skate aqui. Já tá no esquema. Olha que skate lindo. Que você pode comprar. E chegar na sua casa. Basta clicar no link na descrição. Usar o nosso cupom LBSKATES. Que vai ter um descontinho. No site da Clip 200. Esse é o skate ideal. Pra você que tá começando a skate. E julgo até falar também. Posso até dizer aqui pra você. Que já dá umas manobras. Você viu o vídeo disponível aqui no Mecard. Eu manobrei com ele. Então dá pra manobrar. Não garanto que o skate vai durar eternamente. Mas vai durar um bom tempo. Até você aprender as suas primeiras manobras. Então é o skate ideal. Pra você que tá iniciando a skate. Como eu falei. É um Maple de chinês. Com uma qualidade um pouquinho inferior. Mas que é o melhor do que o Maple. Então vai durar mais. Vai ter mais leveza no skate. O skate é bem leve. Muito top. E cara. O Silk tá maravilhoso. Tá lindo. Muita gente tá falando nos comentários. Que quer só o shape. Mas infelizmente não tem disponível. Então se você quer esse desenho. De repente pra guardar pra você mesmo. Compre. Vai ajudar o canal. Vai ajudar muito se você comprar esse skate. Se você quiser ajudar nessa nova fase aqui no canal. Comprando esse skate. Você ajuda muito. A gente manter o conteúdo aqui. Conseguir fazer conteúdo de qualidade pra vocês. Lembrando que esse é um skate. Que pra você pode comprar agora no Natal. Tá aí em cima da hora. Mas ainda dá tempo. Você pode tá comprando. Vai chegar rapidão na sua casa. Fica tranquilo. Que vai ser uma compra tranquila. No site da Clip 200. Lembrando que você pode entrar em contato comigo também. Aqui nos comentários. Caso tenha alguma dúvida. Se você tiver. Eu acho que tá bem explicado esse vídeo. Não tem porque você tem dúvida. Mas a gente vai falar. Ah mas skate comigo não vai durar. Porque eu mando manobra. Então esse é um skate pra quem tá iniciando rapaziada. Então é o skate ideal. É uma roda que não vai andar tanto como um skate profissional. É um trunk que vai ter uma resposta de boa. Que vai conseguir fluir. Nas manobras e deslizando e tudo mais. A borrachinha vai ter uma resposta tranquila. Pra você poder curvar. Inclinar. E ter o seu primeiro contato com o skate. O shape é um shape com qualidade. Que vai ter um pop legal. A lixa é uma lixa emborrachada. Que você vai ter uma durabilidade melhor. Ela não vai despedaçar. Ela não vai sair no seu skate. Então tem um grip muito bom. E o parafusinho de base. É um parafusinho que vai aguentar. Porque já é uma chave porca 10. Então não tem o que falar mano. O rolamento é um rolamento a back set. Tranquilo. Vai te responder super bem. Pra você que tá iniciando no skate. Então rapaziada. Lembrando que é um skate com valor. Que se você fosse comprar apenas um maple. Até mesmo mesmo que são feitos aqui no Brasil. É mais caro do que o próprio skate completo. Então aproveita e compre. São poucas unidades. Não sabemos se a gente vai continuar fazendo esse skate aqui. Esse modelo. Então meu. Se você quer esse modelo. Compre agora. Que são exclusivos. São poucas unidades no site da PIP 200. E possivelmente algumas lojas físicas também vão vender. Então fiquem ligados. Porque são poucos. Talvez não tenha mais futuramente. Depende muito de vocês. A demanda. Se vocês querem esse skate montado. Caso tenha alguma dúvida em relação a funcionalidade dele. Como eu falei. Link na descrição. Você confere no vídeo. Tá aqui ó. Como ele ficou. Uma sessão. E esse é o skate novo. Então esse é o novo. Esse é o usado. Depois da sessão. Então assim. Não tem que contestar. Um skate de qualidade. Você pode comprar o link na descrição. Compre lá. Dá aquela fortalecida. Ajuda bastante o nosso corre aqui no canal. Tá ligado? A gente tá numa nova fase. Fazendo novos conteúdos. Então fique ligado. Se tá vindo muita coisa nova aí. E em 2022. Você vai vir muita coisa legal. E você vai curtir bastante. Esse skate rapaziada. Dá aquela fortalecida agora de Natal. Feliz Natal a todos vocês. No próximo ano novo. E tem muito vídeo aí. Então fique ligado aí no canal. Que vai ter muita coisa legal. Tamo junto. E até o próximo vídeo rapaziada. Falou. Tchau. 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 Tchau.